Fluminense, Bahia no Maracanã hoje. A defesa do Fluminense fez a chamada linha burra. Aí é mole, né? Maninho driblou até o goleiro. Bahia 1 a 0. Lançamento de branco e Washington de cabeça fez. Fluminense 1, Bahia 1. De novo, Washington usou a cabeça para garantir a vitória. Uma linda cabeçada. Placar final, Fluminense 2, Portuguesa 1. Mas não adiantou muito para o Fluminense.